Na feira passada, dia 11, alguém poderia fazer algum comentário de alguma lembrança que tenha, por favor? Falamos sobre atenção, alguém poderia citar alguns pontos mais importantes que você lembra, que estão em sua memória? Não? Não lembram? O que eu me lembro é que a atenção era uma fonte de estudo, de pesquisa ainda. Acho que alguém até comentou que tem pais que esquecem o filho no carro, porque entram no automático e não prestam atenção. Então, eu me lembro de comentarem que quando as coisas perdem a novidade, a gente costuma colocar no automático e não presta atenção. É o que eu consegui lembrar. Ótimo, Mônica, ótimo. É assim mesmo. É importante a gente trazer a lembrança, esses pontos, que nós relembramos, de fato. Nós aumentamos a nossa possibilidade de assimilação do conteúdo. Ótimo, ótimo. Mais alguém lembra alguma coisa, por favor? Oi, professor. Bom dia. Que a gente seleciona. Pode falar, pode falar, depois eu vou falar. Que a gente seleciona no que prestar atenção, porque a gente recebe um monte de estímulos. A gente tem que escolher um deles para prestar atenção. Legal. E você, deixa eu ver se quem está falando aqui, eu não vi o nome. Oi, André. Eu ia falar a mesma coisa, professor, que a gente, que o ato de perceber, de dar atenção, requer uma seletividade. Que a gente escolhe apenas o que a gente vai dar atenção e o resto fica em segundo plano. Entendi. Vocês estão lembrando, tanto a Andréia quanto a Mariane, né? Que falou que nós recebemos uma infinidade de estímulos durante o dia, ou o tempo todo, melhor dizendo. E nós selecionamos o que vamos prestar atenção diante desta infinidade de estímulos, né? Professor. Professor. Posso falar? Pode. Pode, espera um pouco. Vamos lá. Então, achei interessante, semana passada, a questão dessa questão da atenção, porque a gente está tão, vivendo tão mecanicamente, que a gente não percebe as coisas belas da vida. E até eu queria falar uma frase, não é? E eu não falei na sexta-feira passada, que é o seguinte, se as estrelas aparecessem no céu uma vez só por ano, com certeza a gente ia parar para apreciar. Só que como ela aparece o ano todo, a gente nem liga mais, presta mais atenção, né? Essas coisas belas. E tem muito a ver com o nosso conteúdo, tem muito a ver com o que a Mônica falou, né? Nós paramos ou deixamos de prestar atenção quando as experiências são repetitivas ou são já conhecidas, né? E essa frase que você trouxe, Wilson, é um ótimo exemplo. As estrelas que demonstram aí a grandeza do universo, que são tão maravilhosas quando nós olhamos para cima, estão aí todos os dias, né? Ou pelo menos quase todos os dias, e nós deixamos de prestar atenção, porque são experiências repetitivas conhecidas. Professor. Duas pessoas chamaram, vamos lá. Aparecida? Bom dia. Bom dia. Professor, deixa eu me fazer uma pergunta. Na questão da memória, existe, por exemplo, a gente vê muitos cursos de memorização. O que relaciona esses cursos de memorização, dá para relacionar esses cursos de memorização com a nossa matéria e com essa aula de hoje? Com a que nós vamos entrar, sim. Hoje a gente vai conversar sobre memória. Entendi. Aí me lembra essa sua pergunta, essa sua colocação, daqui a pouquinho, tá? Aparecida, que vai ser bem pertinente. Obrigada. Professor. Oi. Professor, é a Luciana que está falando. Dentro do assunto, eu queria dar um exemplo, não sei se tem a ver também, como ele falou, é uma coisa que a gente nota, assim, por exemplo, nosso filho dentro de casa está crescendo, se desenvolvendo, a gente está convivendo todos os dias, a gente não nota esse crescimento dele constante. Quem está de fora, né? Eu percebi essa mesma questão das estrelas, né? Quem está de fora nota esse desenvolvimento que ele cresceu de repente, né? Teria a ver isso também? Tem, são experiências repetitivas, né? Conhecidas. Porque a gente nota, né? Foi uma observação repetitiva, então a gente não notou esse desenvolvimento, né? Uhum, é isso aí. Olha, pensem nessa nossa conversa, gente, nesse bate-papo inicial aqui. Hoje a gente vai falar sobre memória. Professor, só para completar, a gente percebe quando o filho cresce na hora de comprar sapato, que aí não compra mais o infantil, tem que comprar o adulto. É só nessa hora, né? É, só nessa hora, que aí você vê que aumenta o preço muito rápido. É verdade. E aí, com relação aos estímulos da sala de aula para educação infantil, a professora cobra a atenção da criança, só que a sala tem tanto estímulo, tanto estímulo, que ela não sabe em qual que ela foca. Atenção. Isso, isso é bem lembrado também, viu? Há uma... Nós, naturalmente, já somos bombardeados por uma infinidade de estímulos, de informações. Isso o tempo todo, né? O tempo todo nós estamos recebendo essas informações, esses estímulos do ambiente. Mas no dia a dia, é quase que natural. Quando nós necessitamos de uma atenção mais focada, como no caso de uma aula, é importante que os estímulos sejam direcionados para aquele ponto que necessita de atenção. E eu mencionei a sala de aula infantil, que algumas são repletas de estímulos por todos os lados e tornam-se detratores de atenção. Detrator de atenção são estímulos que te tiram, que tiram o foco de atenção daquele estímulo principal naquele momento. Por exemplo, quando você está fazendo uma leitura, a sua atenção está focada naquelas palavras, naquelas linhas, mas, de repente, alguém começa a ouvir uma música muito alta. O seu vizinho liga o rádio e começa a ouvir uma música muito alta. Essa música, você fica transitando entre a atenção à música e a atenção às páginas do seu livro. Aquela música, como ela não é o foco de atenção principal para você no momento, ela torna-se um detrator da sua atenção na leitura. William, você está com a mão levantada? Cara, quer falar alguma coisa, por favor? Oi, professor. É mais um comentário também, uma dúvida. Na aula passada, eu acabei, por questão de trabalho, perdendo alguns momentos da aula. Eu até fiz a primeira pergunta no fórum ali, né? Essa questão da atenção. Não sei se... Minha esposa, ela pega muito no meu pé que tem coisa que a gente não consegue prestar atenção, né? Ela fala, a gente está em uma aula ou fazendo uma leitura, e ela fala um monte de coisa e você lembra nem metade do que falou. E a pergunta que fica é, como foi comentado, que a gente acaba filtrando, né? Selecionando aquilo que a gente quer prestar atenção. E a pergunta que eu faço, esse processo, ele precisa ser consciente ou ele é inconsciente que o nosso cérebro faz filtrando aquilo que ele julga mais importante para o teu dia a dia e para as tuas necessidades? A pergunta está em ser consciente ou inconsciente? Ou isso? É esse filtro, né? Mais consciente ou é inconsciente? E daí, a minha esposa fala, você tem que prestar mais atenção, você tem que ouvir mais, você tem que lembrar daquilo que a gente fala, porque as pessoas falam, o que você vê, mas, poxa, eu escuto, mas, tá, não ouve. Mas não ouve, né? É, como diz minha mãe, né? Entra no ouvido, sai pelo outro. Você ouve, mas não escuta, né? É. Ou vê, mas não enxerga. Isso aí. Pode ser consciente como pode ser inconsciente. Inconsciente porque nós fazemos isso o tempo todo. Nesse exato momento, nós estamos selecionando, sem que nós percebamos, o que a gente vai prestar atenção. Nesse exato momento, muitas pessoas estão selecionando prestar atenção aqui no que nós estamos conversando. Então, é um processo inconsciente, né? Porém, lembrem que esse processo psicológico que chamamos de atenção, ele está relacionado a informações que são significativas. De alguma forma, aquela informação, aquele estímulo, ele tem um significado para mim. e eu poderia traduzir significado com prioridade. Ou pelo menos fazer um paralelo entre significado, algo que é significativo e algo que tem prioridade. E aí, William, a sua pergunta, ela é interessante nesse sentido, porque assim como as estrelas, pensando aí no que o Wilson nos disse, estão ali todos os dias e nós deixamos de prestar atenção porque são experiências repetitivas e conhecidas, mas elas não perdem o seu esplendor. Tem muitas coisas que são maravilhosas ao nosso redor, mas que nós não dedicamos à atenção necessária. E aqui, nesse sentido, é uma questão muito de priorização, sabe? De parar de fazer o que está fazendo, de treinar essa prática de atenção, de treinar a seletividade de atenção. Puxa, minha esposa vai falar, eu paro o que eu estou fazendo. Eu não só presto atenção, como eu demonstro que estou prestando atenção, como eu busco o significado naquilo que ela está falando e contemplo ali o esplendor, a maravilha do que ela está falando. É claro que não é tão simples como essa nossa conversa, né? Mas é um treinamento, é uma prática que a gente vai desenvolvendo, assim como olhar para as estrelas no céu e falar, caramba, que céu lindo. Assim como olhar para uma planta, para uma flor que está diante de nós todos os dias e a gente deixou de prestar atenção e falar, nossa, gente, que flor linda. Eu nunca tinha visto essa flor aqui. Mas isso é uma prática, uma prática consciente, sabe, William? Às vezes eu saio e eu procuro mudar os meus trajetos, o caminho que eu faço, busco ter atenção em aspectos e estímulos que normalmente eu não tenho e eu me surpreendo com as coisas que eu descubro pela rua. Eu me surpreendo. Já comentei com vocês, eu acredito. Eu saí da nossa faculdade lá um tempo atrás, ali na Vergueiro, na esquina com a rua Ah, esqueci o nome da rua. Memória, tá vendo? Mas na Vergueiro com a esquina dois ou três quadras ali do prédio da nossa... da nossa instituição, eu vi, eu me deparei com um pezinho de mamão, cara. Mamãozinho grande já. Aquele mamão não nasceu grande. Aquele mamão, ele foi crescendo ali. Mas no meio da correria de carros que passam de ônibus, que passam de compromissos, de horário de faculdade, de trabalho, a gente não vê esse pezinho de mamão crescendo. Uma outra vez na Avenida dos Estados, na esquina com a Ibitirama, ali na divisa entre Vila Prudente, São Caetano. Eu estava prestando atenção ali nos estímulos ao meu redor, eu olhei para a esquerda, está lá ainda, pezinho de jaca com uma jaca grande, assim, cara, na Avenida dos Estados, lá. Eu falei, nossa, incrível como passo aqui tantas vezes e ainda não tinha visto. Mas o pezinho, ele não nasceu, né, de um dia para o outro. Ele está ali há bastante tempo. Então, são, nesse sentido, é uma prática consciente que nós vamos treinando esse processo psicológico chamado atenção. Professor, posso fazer um comentário? Bom dia. Bom dia, claro. Eu estou achando muito interessante essa aula e esse diálogo que está começando, porque eu tenho pensado muito sobre a atenção e a memória. E o quanto essa era digital que nos oferece tantos benefícios, por outro lado, nos toma muitas coisas e a gente está mais atento aos benefícios do que aos malefícios, aos ganhos e às perdas. Não posso negar meu tempo, é um tempo muito estimulante, esse tempo digital, mas eu penso que nós temos sido overestimulados, estimulados demais. Eu vejo isso pelos meus filhos, né? Eles têm dificuldade de concentração, de foco. Tem até um livro do Daniel Goleman, do... daquele... o autor do inteligência emocional chamado Foco, em que ele trabalha isso, né? Então, eu queria fazer esse comentário, porque eu concordo contigo, eu acho que a gente pode treinar, pode ter uma intencionalidade no treino da nossa atenção e eu estou ansioso para ver aí a questão da memória também. De fato, eu até uso uma frase, a gente vai ficando cego de tanto ver, não é, professor? Ótima frase. Ótima frase também, Gerson. Nós vamos ficando cegos de tanto ver. Nos tornamos negligentes, cara. e deixamos de prestar atenção em tantas coisas importantes que estão à nossa volta. A sociedade, essa era informatizada, de informação constante e na palma de nossas mãos, temos na palma das nossas mãos a informação que nós quisermos sobre qualquer tema, sobre qualquer assunto. a gente vai sendo seduzido por essa quantidade de informação, mas na verdade nós não prestamos atenção em quase informação nenhuma. Nós queremos livros em PDFs, materiais e pouco lemos ou quase nunca lemos esses materiais. Se tiver três, quatro livros físicos aí, você lê os três, quatro livros físicos, opa, legal, mas a gente quer ter trezentos livros em PDF e não lemos nenhum. Mas é muito característico da nossa sociedade nesse momento e essa geração, a chamada geração Z, Y, Z para cá, os milênios, eles estão mais adaptados a essa quantidade de informações, mas ainda assim nós temos algumas encontramos pessoas com algumas dificuldades de concentração, de atenção, até mesmo a questão da atenção concentrada, da atenção sustentada, dependendo da pessoa, tem maiores habilidades para sustentar a atenção durante 20, 30, 40 minutos, permanecer numa aula 50 minutos, uma hora com atenção concentrada e sustentada. Essa geração eles não sustentam por características da própria geração, não como uma deficiência, tá? Eles não sustentam por tanto tempo a atenção. Então, nós vamos pensar em estratégias para que haja uma absorção das informações necessárias e aí é uma prática, um treino que cada um vai fazer, que cada pessoa faz por si ou com a ajuda de um profissional, para que possa também, no final das contas o nosso objetivo é viver bem, é viver com qualidade de vida, com bem-estar, né? Por isso estamos estudando psicologia e falando sobre processos psicológicos. No final das contas, gente, o nosso objetivo é vivermos bem e ajudarmos as pessoas, nossos clientes, pacientes, como queiram, a viver bem. Né? Professor, bom dia. Bom dia. Eu não vejo o seu nome. É a Vanessa, do terceiro. Bom dia. Na aula passada, quando o senhor pediu para a gente fechar os olhos, eu fiquei pensando para a gente prestar atenção nos nossos estímulos que estavam ao nosso redor, né? Sentir, né? E o cego, ele acaba prestando atenção mais do que a gente que enxerga? Não necessariamente, né, Vanessa? Não necessariamente. Ele vai desenvolver outros recursos, né? Dizem que quando se perde um órgão sensorial, os outros ficam mais mais fortalecidos. Mas não é bem assim. Ficam mais fortalecidos porque a pessoa encontra outros recursos, né? Ela vai prestar mais atenção no ambiente ao seu redor a partir da audição, mais atenção a partir do tato. Mas isso não necessariamente vai acontecer com o cego. Se nós, né, que estamos aí com os nossos sentidos funcionando, e assim, nós podemos também treinar maior atenção auditiva, maior atenção a partir do nosso tato, do nosso olfato. E é uma questão de prática, né? De treinar essa prática de atenção. Muitos de nós não prestamos atenção na nossa respiração. Se eu perguntar aqui, quem quando você respirou? Muitos de nós não lembramos a última vez que respirou, e talvez nem lembre a última vez que respirou ao ponto de o pulmão encher de ar. Sabe aquela respiração que você enche o pulmão e solta bem devagar? Eu talvez não lembrei de pessoas aqui que nem se lembrem a última vez que fez isso. E isso é um grande remédio, um grande recurso para o equilíbrio emocional, para a gestão da ansiedade. Mas a gente chega de manhã, liga o botãozinho lá e sai naquela correria, né? E talvez vai desligar depois quando deita. Alguns, porque outros vão ter insônia, vão ter pesadelo, vão dormir mal, vão virar na cama, aí vai acordar amanhã cansado e essa loucura toda, né? Bom, o papo está bom, né? Podia continuar aqui até... Professor, só mais uma coisinha. Eu vi um vídeo uma vez no centro de São Paulo um grilo, ninguém dava atenção para o grilo, mas quando caiu uma moeda no chão chamou a atenção de todo mundo. É legal, né, cara? Assim, podemos treinar, né? Acho que a gente pode... Podemos viver melhor, podemos prestar mais atenção na vida, prestar mais atenção no que está ao nosso redor. Sabe, já citei para vocês, tem um provérbio, não é um provérbio, é um texto da Bíblia que fala sobre a reflexão, o valor reflexivo de ir em um velório. Eu gosto muito desse texto porque o autor, ele nos chama a atenção justamente para o fato de que a vida é finita. todas essas maravilhas que estão à nossa volta um dia vão terminar. E muitos de nós só nos damos conta disso quando chegamos próximo à finitude, quando nós olhamos e falamos acabou. Acabou. E essa é uma experiência muito bacana também reflexiva, tá? Eu estou me referindo à experiência reflexiva. de você chegar ao final do dia e fazer um processo de reflexão e de autoconhecimento. Poxa, o que você deixou de prestar atenção? Naquele momento em que você deita e que o seu dia termina é o momento em que acabou. Aquele dia acabou. As oportunidades daquele dia já se foram. E esse processo de autoreflexão, de reflexão, de autoconhecimento pode nos ajudar e a prestar atenção em muitos aspectos de grande valor e o que tem valor não tem preço que estão ao nosso redor, né? Tem uma frase também aí do senso comum que é falada que a gente solta valor quando perdemos e ela é muito verdadeira. Quando essas coisas estão lá, quando os filhos estão lá, quando a esposa está lá, quando o emprego está lá, quando a comida está lá, quando o carro está lá, quando a casa está lá, a gente não presta atenção. Bom, vamos lá. Antes de nós entrarmos na memória, eu preciso conversar com vocês sobre as operações sensoriais. Vejam que a nossa disciplina é processos psicológicos básicos. E todos esses processos, como nós temos visto, eles estão ligados e conectados um ao outro. Nós, a cada encontro, falamos de um, talvez dois, mas percebam que eles estão conectados. Falamos de atenção, mas vamos nos remeter constantemente às operações sensoriais que estão acontecendo. e vamos nos remeter ao nosso processo de memorização, aos processos cognitivos, aos processos psicológicos da memória, que é o que a gente vai falar daqui a pouquinho. O nosso corpo é equipado com sistemas fisiológicos, psicológicos, que são especializados na coleta dessas informações o tempo todo, que é o que nós chamamos de sentidos ou de sistemas sensoriais. E os nossos sentidos vão registrando essas mudanças o tempo todo, que o ambiente, que as informações que o ambiente vão nos fornecendo de forma constante e ininterrupta. Quatro papéis os nossos sentidos desempenham sobre a nossa percepção. Lembram lá do nosso primeiro encontro? Percepção, e esses papéis também são relacionados à atenção, que por sua vez também são relacionados à memória, que a detecção a transdução, a transmissão e o processamento de informações. Só para a gente pensar, e eu convido você para refletir sobre isso, eu não gosto muito da analogia como uma máquina, mas é como fosse um sistema, sabe, funcionando ali atento a tudo que está acontecendo e as nossas sensações, entendam por sensações aí os processos de audição, os processos de visão, os processos de olfato, de tato, tá bom, o paladar, eles estão recebendo essas informações. O primeiro papel que ele desempenha é a detecção como um receptor. Muitas células, muitas células, e quando eu digo muito, nós estamos falando aí há milhares, milhões de células estão ali prontas para detectar, para recepcionar esses estímulos e essas informações que nós recebemos. As células do olho, por exemplo, respondem à pressão ou à vibrações e também à energia eletromagnética. Percebem? Se as células do nosso olho estão preparadas ali para receber, para detectar quando há uma pressão sobre os nossos olhos, quando há vibrações, quando há energias eletromagnéticas de luz, e se nós fecharmos os nossos olhos e apertar suavemente, nós vamos sentir o toque como uma pressão e nós veremos os padrões de luz de forma diferenciada, porque essas células que estão nos nossos olhos, no nosso aparelho sensorial visual, detectaram essas informações. Estou tentando entrar, né? Deixa eu ver aqui. Não. Parou de compartilhar ou vocês estão vendo aí transdução e transmissão? Estão vendo. Estão vendo. Legal. A transdução e a transmissão é a ideia ou a concepção do processo que diz respeito à conversão de uma forma de energia em outra. A conversão da energia que entra, né, como sinais eletroquímicos, lá no nosso sistema nervoso, e eles são trans... trans... Como que eu posso dizer? eu estou procurando uma outra palavra aqui, traduzidos, eu acho que essa palavra é boa, traduzidas de uma outra forma para que haja esse processamento. Quando as nossas células dos olhos ou as nossas células das mãos ou as nossas células da boca, da língua, recebem essas informações, detectam, elas vão fazer esse processo de transmissão, de transdução. Vejam que nós recebemos sinais eletroquímicos ali pelo nariz, pelos olhos, pela boca, pode ser. E quando esses sinais chegam, que são detectados, logo ocorre a transmissão desses sinais através dessas células que vão remeter para o nosso sistema nervoso central. Neurônio com neurônio, neurônio que recebe, neurônio que transmite, lá naquela fenda entre um e outro vão ocorrer as sinapses. E isso eu estou falando assim, mas isso está acontecendo nesse exato momento, numa velocidade gigantesca, numa velocidade impressionante, para que o nosso corpo possa ir recebendo, selecionando todas as informações. Depois nós temos, depois do processo de transdução, nós temos o processamento de informações, que é uma vez que ocorreu a sinapse, que o neurônio receptor processou aquele sinal, aliás, recebeu aquele sinal ao processamento daquelas informações. Opa! Ele, ela, nesse momento, estão ouvindo uma voz a respeito de um determinado assunto. De forma bem simplória, mas é mais ou menos isso que acontece. Opa! Ele, ela, está recebendo o cheiro de um alimento que está sendo feito, de um café que está sendo feito. Ok, gente. Os sentidos, eles vão desempenhar quatro papéis. A detecção, transdução, transmissão, transdução, transmissão, que estão juntos, e o processamento de informações. os sentidos, os sentidos químicos. A gente vai falar do paladar e do olfato. Porque tanto o paladar, boca, né? Como o olfato, pensei no nariz, ou lembrem do nariz, eles recebem substâncias químicas. O paladar, ele, ele vai fornecer informações para nós, para os animais, sobre o que nós podemos ou não comer a partir daqueles estímulos que estão sendo dissolvidos, né? Na nossa saliva, ali na nossa língua. é claro que entender o que nós podemos ou não comer parece muito óbvio porque nós também vamos considerar os aspectos sociais, né? A parte ontológica, que são as nossas vivências, as nossas experiências, os nossos aprendizados, mais o órgão do sentido ou o nosso paladar está preparado para através do processamento das informações, da detecção, da transdução, do processamento de informações dos estímulos que está recebendo ali, nos dizer se nós devemos ou não comer aquilo que está na nossa boca. A língua e assim, é bem legal, gente, se você puder depois, se quiser, fazer uma leitura aí para se aprofundar um pouco mais ainda nessas questões fisiológicas, tá bom? Eu aqui trouxe uma menção, um apontamento bem superficial aqui, mas que faz parte da nossa conversa, da nossa aula, mas depois, se você quiser se aprofundar um pouco mais, é bem bacana também. A língua, ela é coberta por depressões e entre essas depressões, nós temos as papilas, essas depressões, elas correspondem, né? As papilas que estão entre sucos. Então, se nós pudéssemos olhar a nossa língua bem de pertinho, nós vamos ver que elas são todas, é como se tivesse um monte de furinho, né? É como se fosse uma rua cheia de buraquinhos, um perto do outro. E são células que estão ali prontas para detecção, prontas para transdução e prontas para contribuir para o processamento de informações. Essas informações que recebem vão lá para o córtex somato-sensorial, que está localizado lá nos lobos parietais e no sistema límbico. quatro qualidades primárias do nosso paladar. O azedo, o doce, o salgado e o amargo. Distinguimos também uma combinação entre eles, né? Mas, basicamente, o azedo, o doce, o salgado e o amargo. olfato, também relacionado às substâncias químicas que estão suspensas no ar, que são solúveis em água ou gordura. Substâncias químicas suspensas no ar que não são vistas que o nosso aparelho sensorial visão não captam, mas que estão suspensas no ar. O nosso olfato capta, detecta, faz a transdução, a transmissão e começa o processamento de informações a respeito do que nós estamos sentindo, cheirando. Os receptores são as células chamadas de bastonetes olfativos. é interessante nós pensarmos, eu trouxe aqui para o slide, porque é bem interessante isso, que quando nós estamos mastigando alguma coisa, o ar é levado para cima, partindo da parte posterior da garganta, passa lá pela cavidade nasal e também é detectado pelos receptores chamados de bastonetes olfativos. Aí vão trafegar até o cérebro lá pelos nervos olfativos, nesse processo nesse processamento de informações e vão nos dar a resposta, se é bom, se não é, se é agradável, se não é, aquele cheiro. Que bacana, a gente pensar no nosso corpo como esse sistema. Será que tem alguém querendo entrar? não. Vamos lá. Tudo bem até aqui, gente? Tudo certo? Tudo bem. Ótimo. temos os órgãos ou sistemas sensoriais relacionados aos sentidos de posição, que é o sistema chamado de sinestésico e o vestibular. Eles fornecem informações sobre as ações do corpo em si. E, assim, estamos falando aqui em passões de segundos, informações, processamentos de informações que acontecem de forma muito rápida, instantânea, automática. e o sistema sinestésico e vestibular, ele está relacionado aí a todos os nossos movimentos, associa-se muito ao equilíbrio, sim, está correto, mas a todas as questões de tensão muscular, de pressão que precisamos fazer sobre o objeto, as nossas habilidades de andar, de correr, de fechar os olhos e sabermos se estamos em pé, fechar os olhos e sentir, perceber onde nós estamos, sabe, se estamos deitados, se o ambiente onde nós estamos está se movimentando, são informações, estímulos que estão sendo detectados, que estão sendo transmitidos e passando por um processamento de informações e quase que ou praticamente de forma instantânea vai nos dando respostas o tempo todo. O sentido vestibular relacionado, como estávamos falando, à orientação e ao equilíbrio, ele fornece informações sobre o movimento, a orientação da nossa cabeça e do corpo em relação à terra. Em qual sentido, né? Em qual sentido? Acho que não é uma palavra muito legal, né? Estamos falando de sentidos, mas em qual contexto? Poxa, se nós nos movimentarmos sozinhos, andando, percebam, né? Claro, é óbvio, o movimento é um... Se nós estamos dentro de um veículo em movimento em movimento, nosso corpo está parado, mas em movimento porque aquele objeto, aquele veículo está movimentando em relação à terra. E o sentido vestibular, ele nos dá essas informações. Ó, o seu corpo está parado em relação ao objeto, ao veículo, mas em relação à terra, você está em movimento porque você está dentro desse veículo. parece muito óbvio, né? Mas é muito fantástico quando você percebe que esses sentidos cooperam e contribuem para a nossa sobrevivência e, enfim, Nos dá condições de vida, né? Quando qualquer um desses sentidos são prejudicados por conta de um acidente, por exemplo, a pessoa tem sérias complicações de locomoção, de movimento, muitas vezes para andar, muitas vezes para se equilibrar. O sistema vestibular também ajuda na visão. Quando nós viramos a cabeça de um lado para o outro e a nossa visão capta as informações que estão sendo recebidas nessa busca ou nesse movimento rápido, o sistema vestibular está auxiliando a captação dessas informações, a detecção dessas informações pela visão. Se um objeto passar muito rápido assim, frações de segundo diante de nós, é muito provável que a gente detecte, que a gente faça a transmissão e o processamento dessas informações e tenhamos possibilidades e condições de identificar o que passou diante de nós. Bom, os sentidos, os sistemas sensoriais que estão relacionados aos sentidos cutâneos, que é a pressão, o calor, é o contato, o frio e a dor, ele é chamado de tato, né? Mas, na verdade, são compostos por cinco sistemas dérmicos de pele ou somatosensoriais, também estão relacionados ao lobo somatosensorial, o corteco somatosensorial. e aí nós podemos lembrar do contato físico, de uma pressão profunda, do calor, do frio, da dor que nós sentimos quando a nossa pele, que é esse órgão, o nosso sistema dérmico, recebe algum desses estímulos. Se nós tocarmos bem levemente algum objeto, e pode fazer isso, né? Se você quiser, nesse momento, bem levemente, você vai perceber, olha a percepção, porque os órgãos, aliás, as células ali na sua mão, elas vão detectar, transmitir e começa a processar essas informações. Se você fechar os olhos e apalpar um objeto que você não sabe até então qual é, o processo de detecção, transmissão, vai contribuir lá para o processamento dessas informações para te oferecer respostas do que está ali na sua mão. mas o mesmo também acontece com todas as partes do seu corpo. A pele está revestindo todo o nosso corpo. Se a sua perna for tocada ou receber algum tipo de estímulo, seja ele uma pressão, um contato, um calor, um frio ou dor, nós seremos, todo esse processo vai acontecer para que a gente obtenha respostas do que está acontecendo com o nosso corpo. A audição estima-se que podemos discriminar em torno de 400 mil sons distintos. Somos também hábeis em localizar a fonte dos sons. E assim, sobre qualquer um desses sistemas sensoriais, lembrem que há um sistema fisiológico que está ali pronto em constante atuação para que a gente vá processando essas informações o tempo todo. Tá bom? Lembre-se disso. Alguém me perguntou, não lembro, acho que foi a Vanessa, sobre o cego. E, de fato, Vanessa, a pessoa, quando perde uma visão, não que seja automático, ela vai ter os outros sistemas sensoriais potencializados, mas, por uma questão de necessidade e de sobrevivência, ela vai praticar os outros sistemas com muito mais afinco e com muito mais dedicação do que nós. Mas, veja, todos nós dispomos, salvo algum tipo de deficiência, esses sistemas aí em pleno funcionamento. E, veja, como falamos aqui no início da aula da atenção, nós podemos praticar também a utilização de forma mais atenta de todos esses sistemas sensoriais. a visão é o que guia os nossos movimentos, né? Cada olho humano tem aproximadamente 120 milhões de bastonetes e cerca de 7 milhões de cones, que são células que estão ali prontas para, em condições de detectar, transmitir e processar as informações que nós estamos recebendo. isso acontecendo em frações e frações de segundos o tempo todo, muito rapidamente, quase que instantaneamente. mas acho que é igual o senhor falou, né, professor? A gente só só dá valor quando perde alguma coisa, aí quando perde alguma alguns sentidos, né, igual a visão, igual eu tenho muita alimentação na minha visão e eu sinto muita falta. E eu fico pensando, né, quem não tem a visão toda, né? E assim, o Gerson falou da sociedade da informação, da quantidade de informações que recebemos, que estão aí o tempo todo, mas senhoras psicólogas, senhores psicólogos, as pessoas, as pessoas, nós, né, nós, sociedade, vivemos correndo uma pressa desesperada, não se sabe para quê ou para onde vão, mas vivem com pressa, com ansiedade, vivem desesperadas, a vida maravilhosa, disposta, exposta, oferecida, um dia um dia que se abre oportunidades que se apresentam e a pressa, a ansiedade, a correria, o desespero não nos faz ver, não nos faz ouvir, não nos faz cheirar, não nos faz tocar, não nos faz perceber, não nos faz prestar atenção em tudo que está ao nosso redor. Então, faço esse comentário para que você, puxa, comece a prestar atenção só com os ouvidos, ouça, mas escute, né, como a gente conversou com o William. Veja, olhe, mas veja, toque, mas toque de verdade, sinta, esteja presente, participe dessa experiência com outra pessoa. é um sistema muito maravilhoso, muito bem feito, né, para que a gente não o aproveite da melhor maneira possível. Como sujeitos da percepção, nós estamos frequentemente nos concentrando em três perguntas que nos ajudam a sobreviver o tempo todo, né, o que é, onde está e o que está fazendo. Então, olhem, aproveite, né, aproveite sua visão, sua audição, seu olfato, aproveite aí os toques, a sua possibilidade de tato, de contato, de sentir, de perceber o mundo. Tá bom? Eu vou tirar esse compartilhamento e vou colocar outro aqui, nas referências, tá, isso aqui é um, é um finalzinho da aula sobre atenção, que ficou, mas eu quero conversar com vocês ainda hoje sobre memória, tudo bem? Até que alguém quer fazer alguma pergunta? Algum comentário? professor? Sim? Quando vocês estavam falando sobre essa questão da pessoa cega, né, eu me lembrava muito de um aluno que eu tenho, que ele é cego, né, mas ele foi perdendo a visão, né, ele não nasceu cego, só que agora, como meu aluno, ele é cego mesmo, totalmente, né, e ele escolhe para que voz que ele vai ouvir dentro da sala, é muito interessante, né, quando vocês iam falando eu lembrando disso, às vezes eu estou bem distante dele e tenho um auxiliar de educação do lado dele, mas ele, ou ele fala assim, a professora falou tal coisa, estou do outro lado, então eu fico pensando, né, ele escolheu escutar a minha voz diante de todas as vozes da sala, né, então é muito, aí ela fala, mas como que você ouviu o que ela está falando, ela está do outro lado, ele, eu estou ouvindo o que ela está falando, ela perguntou tal coisa, então assim, é muito, é muito interessante, né, perceber essa, a questão da atenção, que você, você escolhe também, né, as informações que você quer focar realmente, né, e ele escolhe, né, para onde ele quer virar a atenção dele, ele pode estar fazendo a atividade dele aqui, que às vezes ele está interagindo, mas ele está também fazendo uma atividade diferenciada, ele escolhe ouvir a minha explicação, às vezes que eu estou dando de outra coisa, é muito interessante, maravilhoso, né, Andréia, maravilhoso, nós temos um aluno cego na psicologia, é o Ricardo, um cara fantástico, fantástico, e se tiverem oportunidade, conheçam ele, batam um papo com ele, assim, a perda de um, de um sistema sensorial, claro, é uma perda, né, muito trágica e triste, independente de como tenha sido, mas nosso corpo é um sistema fantástico, para que a gente viva bem, para que a gente viva melhor, para que a gente tenha qualidade de vida, e como é a frase que foi citada, não me lembro, Paulo, né, tem tanta frase boa, e eu gosto muito de frase boa, mas nós acabamos nos tornando cegos, tendo a visão, tem pessoas cegas que enxergam muito mais do que pessoas que não são cegas, tem pessoas que têm todos os sistemas sensoriais aí em pleno funcionamento, mas estão tão preocupadas com o que vai acontecer no final do dia, que não aproveitam nenhum do seu sistema de, seu sistema sensorial, porque a ansiedade não permite, porque estão desesperadas, preocupadas com o compromisso que tem no final da tarde. isso é trabalho para nós, isso é trabalho para nós que estudamos psicologia. Professor, acho que a pandemia ela veio assim e fez as pessoas perceberem o redor delas, ver até a família, tudo, tudo que eles passavam despercebidos, acho que a pandemia fez eles realmente enxergar as coisas. É, eu acredito que muitas pessoas sim, mas muitas também não, não, viu? Também não, não é verdade. Muitas pessoas estão vivendo crises, e não é a crise da pandemia, é a crise de estar em casa. Sim, sim, verdade. Como se ficar em casa fosse tão ruim assim, né, gente? Mas, enfim, cada um tem a sua crise, né? É. Cada um tem a sua crise, mas é interessante a gente fazer essas observações, né? Bom, vamos lá, vamos para o fórum, aliás, para o fórum, para a memória, né? Aliás, falando em memória e falando em fórum, vocês fizeram o fórum lá no Ava, eu tentei abrir, não consegui ainda, mas alguém fez? Que foi posto lá semana passada? Sim, eu fiz. Tá, legal. Alguém não fez por falta de acesso, porque está com dificuldade? Sim, eu. Eu, professora, também, Natália. Eu também não consegui. Não conseguiu acessar a sua Ava? Não. Tá. O meu também não, professor. Tá bom. Tá legal. Eu vou verificar, assim, como eu abri aqui. O meu também, professor. Tá. Não consegui, não. Até estou dando uma olhada aqui no... Estava dando uma olhada em todos os fóruns, mas eu não consegui. Tá. Eu vou... Eu vou verificar depois, durante o dia, após a aula. E aí a gente... A gente conversa, né? Mas eu vou atribuir os 500 pontos para todos nós, considerando essas instabilidades do Ava. Eu espero que ninguém deixou de fazer, simplesmente porque não quis, mas pode ser que isso tenha acontecido também. Mas aí, considerando as instabilidades do Ava, a gente atribui 500 pontos para todas, tá? E aí, é uma perda, né? infelizmente. Professor. Oi. Professor. Nós estamos com muito problema com esse... Nós... Bom, nós estamos com muito problema no Ava. Não temos... Não conseguimos acessar algumas aulas gravadas. Tá muito difícil para nós, viu? É que nós estamos nos esforçando, esforçando, todos estão se esforçando de todas as equipes, de todas as... Os semestres estão se esforçando muito, porque não está fácil, principalmente, até mesmo porque que nós, esse semestre, nós estamos com matérias de base, todas as matérias muito importantes. Não tem noção do que nós estamos ralando para conseguir assimilar todo o conteúdo. Tá difícil? É, estamos com grandes dificuldades, né, Aparecida? Eu espero que isso se normalize um pouco antes, né? Professor, tem horas que o Ava abre, tem horas que ele não abre, o link da aula gravada está lá, você entra, não abre, aí tem atividade e você ainda está dando que está com problema naquele momento. Realmente, fica complicado mesmo. Sobre o link para a aula, a gente tem expectativa para que semana que vem esteja normalizado, mas vamos nos falando, né, vamos mantendo contato aí para que a gente possa, possamos nos encontrar, né, e possamos estudar aí juntos, tá bom? Professor, seria muito importante que nós pudéssemos, por exemplo, ouvir a aula de novo, para prestar atenção em qualquer ponto que passou despercebido, eu, por exemplo, eu tenho um gravador em áudio no meu, em dois celulares, né, eu gravo o áudio e depois revejo, mas é nem todos eu consigo repassar para algum colega porque fica um conteúdo muito extenso, longo. Essa aula aqui, por exemplo, está sendo gravada, depois eu vou tentar subir aí no YouTube para a gente, para eu compartilhar o link com vocês, tá? Não garanto, porque também tem as questões aí, tem variáveis que não estão no nosso controle, né, mas eu conseguindo eu passo o link para vocês, tá? Vamos lá. Memória. Continuando sobre processos psicológicos básicos, vamos conversar sobre memória. E vocês percebam que, assim como os outros processos psicológicos, como a atenção, como os sistemas sensoriais estão constantemente em atuação, e a atenção também, nós estamos selecionando as informações que vamos focar a nossa atenção, a memória também, ela está constantemente em operação e atuando também de uma forma muito rápida, nós não percebemos, né, ou não damos atenção para a onipresença da memória. em qual sentido? Em qual contexto, melhor dizendo? Em qual contexto? Puxa, nesse exato momento, quando nós conversamos sobre memória, veja que cada um de nós aqui precisamos fazer um resgate em conteúdos que estão armazenados aí há muito tempo. nós precisamos resgatar aqui conteúdos que foram aprendidos lá na infância, como por exemplo a ler e escrever. Quando você lê esse texto desse slide, a sua memória está em atuação, em um processo quase que instantâneo, automático, esse conteúdo é resgatado e te proporciona a condição para a leitura desse slide. Quando você ouve a minha voz, a voz dos colegas, a memória também está em atuação, o conteúdo dos significados do nosso idioma, das palavras que estão sendo proferidas, estão sendo resgatados lá no depósito da nossa memória e sendo nos apresentado assim, instantânea e automaticamente. E isso está acontecendo o tempo todo de uma forma maravilhosa, fantástica. Não, fantástica não, maravilhosa, tiro fantástica. De uma forma maravilhosa. Fantástica é uma palavra que vem de fantasia, de fantasma, de algo ilusório, e a memória não tem nada disso. A memória é algo muito concreto. Professora, uma pergunta. Quando a pessoa fica com Alzheimer, ela perde a memória, né? É gradativa, vai perdendo. e porque tem casos que vem a memória da infância, a memória quando ela era criança, algum momento marcante que ela passou. Por que vem essas memórias assim, e não a memória atual dos momentos que ela está vivendo, por exemplo, no hoje? A gente vai conversar sobre os processos da memória, isso talvez fique um pouco mais claro, mas quando a gente fala de uma patologia, a gente está falando de danos fisiológicos, cognitivos, que estão acontecendo, e partes aí desse sistema está sendo prejudicado, está ficando deficiente, e talvez a pessoa só consiga acessar conteúdos lá da memória de longo prazo, e não mais conteúdos da memória de curto prazo, que seria o que está acontecendo aqui, né? Entendi. Bom, a memória passa, nós podemos dizer que a nossa memória passa por alguns processos, e o primeiro dele é a codificação. E veja, considerem lá os aqueles papéis desenvolvidos pelos sentidos sensoriais também, tá bom? Uma vez detectado lá o estímulo, a informação transmitido, dentro daquele processo de informações que a gente mencionou, lá na visão, na audição, no paladar, no tato, a memória, enquanto processo de armazenamento de informações e de experiências, ela também tem os seus, as suas etapas de, para que essa informação seja processada. a primeira dela é a codificação, que é a tradução desses conteúdos. Nós vamos codificar esses conteúdos para que eles sejam armazenados. Nós vamos dar significado àquilo que nós estamos ouvindo, àquilo que nós estamos vendo, àquilo que nós estamos lendo, àquilo que nós estamos estudando, estamos, a nossa memória nesse processo está dando, está traduzindo o significado desses conteúdos, como uma primeira etapa desse processo chamado memória. Tá bom? A segunda é o armazenamento. O sistema da memória é um sistema, o depósito da memória, ele é um sistema complexo, dinâmico, que está acontecendo o tempo todo, que eu tenho estruturas cognitivas, fisiológicas, que estão lá no meu cérebro conectados e interligados para que essa codificação seja realizada e para que esse armazenamento seja favorecido. Assim que a experiência, e pode ser uma experiência visual, uma experiência de leitura, uma experiência de toque, uma experiência de olfato, uma experiência de visão, uma experiência de interação, uma experiência, seja lá qual for, de dor, de pressão física, assim que essa experiência é codificada, ela será armazenada pela memória por algum tempo. e a terceira etapa é a recuperação. se desejamos usar uma informação que foi armazenada, que foi codificada, que foi armazenada, nós precisamos recuperá-la. Lembra que eu disse que a memória está acontecendo de forma instantânea e automática o tempo todo nas nossas conversas, nas nossas interações, nas nossas experiências, mas isso é um processo instantâneo e automático. Mas algumas informações, elas necessitam que sejam recuperadas. E esse processo, essa recuperação, ela pode ser muito fácil ou muito trabalhosa, né? Eu perguntei no início da aula o que vocês lembravam da aula passada. Talvez algumas pessoas não lembraram quase nada. A Mônica, que foi a primeira a falar, disse que e aqui a gente já está resgatando informações, percebem? Alguém lembra o que a Mônica falou? Não fala, viu, Mônica? Hã? Alguém lembra? Naquele momento em que ela falou, houve a codificação, houve o armazenamento e agora na hora da recuperação. Quem lembrou o que a Mônica falou? Mônica, você lembra? Mônica? Será que ela não está mais aqui? Mônica? 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 Vocês estão aqui ainda, né? Estão, meu cliente? Sim. É porque tem hora, professor, que o sistema está fechando sozinho. O que está fechando? Sim. Tem horas que o Teams fecha e depois a pessoa tem que voltar de novo. Entendi. O meu ficou acontecendo isso na segunda-feira. Aham. Mônica, você lembra o que você disse no início da aula? Não precisa falar, tá bom? Só me diz se você lembra. sim. Lembra? Legal. Alguém lembra o que a Mônica disse? Faça um pequeno esforço, por favor. Professor? Sim? Eu lembro que ela retomou sobre a aula de atenção. A aula de atenção, sobre a atenção. Quem está falando? é a Débora. Débora, você está resgatando, recuperando na sua memória uma informação do nosso início da aula. Importante. A cor que realmente ela falou, eu não lembro. Não lembra. Mas eu lembro que ela retomou, eu lembro que ela retomou sobre a atenção. Ou seja, eu acho que eu não estou com muita atenção. Alguns fatores podem ter contribuído para essa dificuldade na recuperação, Débora. Alguns fatores. Talvez algumas pessoas entre nós nem se lembrem que o nome da Mônica é Mônica. Que existe a Mônica. Ou que a Mônica tenha falado alguma coisa. E veja que... Foi a Mônica que falou sobre os estímulos para as crianças na sala de aula ou não? Não. não foi a Mônica. Não foi a Mônica. Ah, tá. O professor, eu lembro que a Mônica estava com o nome Monique, inclusive, no início. Até ela falou que o nome dela é Mônica. Legal. Você também está recuperando uma informação lá do início da aula. Isso. Percebam, gente, que houve uma codificação aqui, ó. Você traduziu esses conteúdos lá do início. Esses conteúdos foram armazenados por algum tempo. A gente vai ver o que isso significa. Mas agora, na hora da recuperação, ela pode ser muito fácil ou ela pode ser um pouco trabalhosa, como a gente está percebendo. Talvez a gente tenha dificuldades para lembrar o que a Mônica, que está escrito Monique, disse no início da aula. Mônica, você pode relembrar para a gente, por favor? Assim, de forma resumida, né? Esqueci. Não, estou brincando. Eu comentei que a gente costuma que a gente costuma não prestar atenção naquilo que é repetido. E a gente entra no piloto automático e, por isso, alguns pais esquecem os filhos no carro. Então, eu acho que eu falei também que a atenção acaba sendo um objeto de estudo. Isso. Bacana. percebem, gente, como que esse processo de memória ele é complexo e como que nestas etapas nós necessitamos de alguns critérios para que essa recuperação seja facilitada. Faz o quê? Uma hora? Acho que não faz uma hora. É uma hora. Mais ou menos que a Mônica falou isso. uma hora e nós nos esquecemos. Talvez se a gente parasse para tentar lembrar, começar a se resgatar, começar a fazer algumas conexões, a gente lembraria que a Mônica disse de tudo que ela falou, ela falou que pais esquecem, podem esquecer filhos dentro dos carros. Porque ela se lembrava que isso foi dito há uma semana. Quando ela contou isso para nós, ela recuperou uma informação compartilhada por uma colega há uma semana, há sete dias. E aí ela recuperou essa informação, trouxe para nós e após uma hora muitos de nós não nos lembramos mais. Nossa memória, ela tem algumas estruturas que está dividida em sensorial, curto prazo e longo prazo. sensorial, curto prazo e longo prazo. Vamos conversar um pouquinho sobre cada uma delas, tá bom? Memória sensorial, a memória sensorial, a memória sensorial é aquela, aquele processo da memória, a parte da estrutura que está relacionada às atividades e experiências às quais nós não necessariamente tenhamos consciência. Lembra que nós dissemos, estamos falando sobre isso ao longo dos nossos encontros, que uma infinidade de estímulos e de informações nos bombardeiam o tempo todo e que muitas informações a nossa atenção não seleciona, muitas informações nós não percebemos, mas assim mesmo nós estamos recebendo. Então, a nossa memória sensorial, esta estrutura chamada de memória sensorial, é essa parte relacionada é a recepção ao armazenamento por um curto período de tempo dessas informações. Sabe, você já teve aquela sensação de que o pessoal chama de déjà vu e eu não vou falar que o déjà vu é isso, tá bom? A gente pode ter outras explicações, mas é só uma ilustração de que você vai em algum local ou de repente você fala puxa, esse cheiro me é estranho ou parece que eu já vivi isso. Alguma coisa na sua memória te traz, recupera esse conteúdo, essa experiência e isso pode estar muito relacionado à memória sensorial que apesar de ter sido processada ali por um curto período de tempo, houve um processamento de informação e um armazenamento. As informações chegam aos nossos órgãos dos sentidos, aqueles sistemas sensoriais que nós vimos, a visão, a audição, o olfato, o paladar, e ela é retida momentaneamente nesse sistema de armazenamento que a gente chama de memória sensorial. Professor, sim? Quando eu vejo a foto da minha mãe, que já morreu, eu lembro do cheiro dela, que é a coisa que vem mais instantânea no cérebro, é muito engraçado. Aí a gente está falando de um conteúdo da memória de longo prazo, que, olha, passou pela sensorial, foi para a memória de curto prazo, naquele momento em que você estava perto da mamãe, e uma informação que ficou armazenada na memória de longo prazo. e aqueles episódios, a memória de longo prazo é dividida em memória episódica, semântica, aquele episódio junto com a mamãe, a gente vai falar de memórias episódicas, mas eles tiveram um significado, eles receberam um significado muito importante, e a gente fala de memória semântica, então esse conteúdo está lá dentro, armazenado, guardadinho, sabe? E aí é um conteúdo que você resgata, né? Para uma lembrança, para um carinho, para a demonstração de amor. Muitos desses dados, né, que são captados, recebidos pela memória, pela estrutura, memória sensorial, eles ficam em depósito por um curto espaço de tempo. Com licença, professor, posso fazer uma pergunta? Claro, deve. é, 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 na, na, nessa aula, eu tenho ouvido, na nossa aula, eu tenho ouvido alguns sons bem ocultos, bem longe, como eu ouvi latidos de cachorro, até mesmo musiquinha de gás, é proposital? Não, não é proposital. Imaginei, desculpa, eu pensei que fosse isso para que nós percebêssemos alguma coisa. Obrigada. mas que bom, mas que bom que você está percebendo, viu? Que bom que você percebe, porque aí é um exemplo de informações que nós estamos recebendo, e para muitas pessoas, esse pequeno som pode ser um detrator da atenção. Legal, legal o comentário, é um exemplo muito bom. como que nós podemos, sim? Apesar que o carro do ovo a gente já acostumou, né? Então já está armazenado. Menina, aqui onde eu moro, acho que deve passar uns 30 por dia. Acho que uns 30, 30 vendedores de ovos, passa. É por isso que a gente já não percebe mais, já foi para o armazenamento. Eu não sei como que o pessoal vende tanto ovo, gente. Estão aí lutando no trabalho, mas podia vende outra coisa, sei lá, né? Porque é muito. Passam uns 30 aqui, em Mauá passa uns 30 por dia. Eu achei muito engraçado, porque a colega percebeu o gás e eu jurava que era na minha rua. Que legal. E era aqui, pelo menos esse gás aí era aqui. bom, para nós facilitarmos ou possibilitarmos que esse conteúdo, que essas informações acessadas e processadas pela memória sensorial sejam transferidas para o depósito da memória de curto prazo, se faz necessário que a gente dedique mais, eu coloquei em letra maiúscula, atenção às informações. E para que a gente codifique o som das palavras, do que a gente está conversando aqui, num contexto de significado. Porque, vejam, à medida que nós nos encontramos aqui, que a gente bate esse papo, que a gente faz aqui o nosso diálogo, a gente faz a nossa conversa, e o meu papel aqui é como um facilitador para que você entre em contato com esse conteúdo, para que você leia depois alguma coisa a mais, para que você se aprofunde. Eu acredito que boa parte das pessoas que estão aqui na sala estão dedicando atenção a essas informações. E boa parte dessas informações estão sendo armazenadas por um curto espaço de tempo na memória sensorial. Você está ouvindo, ouvindo legal, ouvindo legal, ouvindo legal. Parte dessas informações estão indo para a memória de curto prazo, que é uma memória, a gente vai falar daqui a pouquinho, já na sequência, também chamada de memória de trabalho. Puxa, se eu perguntar exatamente para você agora dos processos da memória, é capaz que você me responda assim prontamente. Codificação, armazenamento e recuperação. Se eu te perguntar daqui uma semana para que você me dê uma resposta rápida, instantânea, que os processos da memória consistem em codificação, armazenamento e recuperação, você precisa codificar essa informação com significado. Isso precisa obter ou ter algum significado para você. Veja, nós professores, e tem professores aqui conosco, não tem? Nós ouvimos e lemos e estudamos alguns teóricos que falam de uma aprendizagem significativa. Nós procuramos compartilhar ou facilitar o acesso a essas informações com tentamos fazer isso com significado. porém, nem sempre nós alcançamos todos e todas. Mas aí, me perguntaram no início sobre aqueles cursos de memorização. Nesses cursos, especificamente, vão se usar algumas técnicas para ensinar essas pessoas, as pessoas que estão ali nesses cursos, para que, além da atenção às informações que elas recebem, elas também codifiquem aquelas informações com significado. Algumas estratégias vão ser usadas. E aí, você pode pensar em várias, né? Em várias. Para facilitar, favorecer a memorização. Ou, melhor dizendo, que as informações sejam transmitidas da memória sensorial para a memória de curto prazo e da memória de curto prazo prazo para a memória de longo prazo. E ali permaneçam para que daqui cinco anos, quando você for conversar sobre esse assunto, você se lembre, você recupere essas informações. a memória de curto prazo, né? Ela abriga, como a gente estava comentando, essas informações temporariamente. é um depósito temporário. Vamos imaginar que seja um depósito menor. Eu tenho lá um depósito no qual essas informações estão sendo armazenadas e essas informações que eu compartilho com vocês aqui estão ali na memória de curto prazo. Estão lá. Algumas só passaram pela sensorial, não foram para de curto prazo, porque você não dedicou atenção suficiente, porque não teve significado para você, foi só uma memória sensorial. Outras, você falou, opa, isso é legal, hein? Gostei disso. Opa, foi lá para a memória de curto prazo. E elas são retidas ali para que a gente consiga ou tenha condições de manter esta nossa conversa, para que você tenha condições de falar comigo sobre memória, sobre processos psicológicos. Ela vai ser chamada aí pela linda David Dopp, que é autora do texto que subsidia o nosso conteúdo como executivo central. É aquela memória, aquela estrutura da memória que está relacionada ao nosso trabalho, às nossas atividades do dia a dia. Quando alguém nos fala o nome que a gente armazena na memória de curto prazo para que a gente tenha uma conversa. Quando alguém nos fala um número de telefone que a gente... Opa, pera aí, eu vou discar ali em questão de pouco tempo você consegue decorar ou memorizar aquele número de telefone. E um papel importante da memória de curto prazo é que ela tanto insere como ela recupera informações da memória de longo prazo. Veja, as informações que estamos recebendo estão indo para a memória sensorial, primeiramente. Se foi dedicada atenção, significado, ela vai para a memória de curto prazo. E a memória de curto prazo, dependendo do nível de atenção e de significado que você dedicou a esse conteúdo e a essa informação, vai inserir esse conteúdo lá na memória de longo prazo. Se na semana que vem eu perguntar para você e eu vou perguntar sobre o conteúdo dessa aula, puxa, gente, o que vocês lembram da nossa aula sobre memória? Naquele momento em que eu perguntar isso daqui sete dias, vai haver um processo de recuperação desse conteúdo lá na memória de longo prazo. Então, a estrutura de curto prazo vai recuperar esses conteúdos que estão na memória de longo prazo e permitir que a gente comece a nossa conversa na semana que vem falando novamente sobre memória. Ok, até aqui, gente, tudo bem? Perguntas? Professor, sim? Eu não entendi se é um conteúdo que vai ficar armazenado por mais tempo, por que que a de curto prazo que recupera a de longo prazo? Não entendi. Eu não entendi sua pergunta também. Como? Pode repetir, por favor. Semana que vem você vai perguntar se a gente lembra dessa aula. Aham. E você disse que a nossa memória de curto prazo vai recuperar as informações da memória de longo prazo. Uhum. Isso. Então, mas se esse conteúdo é um conteúdo que tem a intenção de ficar conosco na memória de longo prazo, por que que a memória de curto prazo tem algum papel aí? Não entendi. É porque a gente está falando de estruturas que estão interligadas, né? Quem está falando? É o Gerson? Não, é o Luiz. Ô Luiz, desculpa. É que eu não estou vendo o nome aqui. Nós estamos falando de estruturas que estão interligadas. São como a memória sensorial, se você me permite essa comparação. É um depósito muito pequenininho que as coisas só passam. a memória de curto prazo é um depósito um pouquinho maior, mas ainda é bem pequeno. A memória de longo prazo é um depósito grande, grande, muito grande, infinito, poderíamos dizer. Só que para a gente tirar conteúdos que estão lá na memória de longo prazo, a gente precisa fazer a recuperação. Esses conteúdos muitas vezes não são lembrados ou são conscientes numa conversa, por exemplo. Quando eu perguntar para vocês na semana que vem sobre memória, puxa, o conteúdo está lá guardadinho, você não está nem lembrando disso. Está lá nesse depósito infinito que é a memória de longo prazo. Ele vem para a conversa, para a pauta, quando há uma recuperação. E é a memória de curto prazo que possibilita que você comece a discutir, conversar aqui sobre esse conteúdo que foi recuperado lá da memória de longo prazo. É interligado. Não que a memória de curto prazo retire o conteúdo de lá. Ele só recupera como uma memória de trabalho para a nossa conversa. Mas o conteúdo continua lá. Professor? Sim? É como se eu fiz... Pode falar, desculpa. Não, é como se eu visse uma foto minha muito antiga. Eu não lembro daquele momento que aconteceu, mas quando eu vejo a foto, eu lembro dela nitidamente. Do momento que ocorreu. Isso. Entendi. Eu tenho informações lá na memória de longo prazo. E quem que está atuando aqui agora? A nossa memória. Qual dela? Memória sensorial? Então, se eu não tivesse usado a memória de longo prazo, com certeza eu não ia voltar naquele tempo da foto. Mais ou menos isso. eu não ia recuperar aquelas informações. Isso, isso, isso. Tá, agora eu entendi esse trajeto da memória. É, pensem nessas estruturas funcionando, gente, é, interligados. Sabe, Luiz? Puxa, tem conteúdos que estão na memória de longo prazo que você não está lembrando agora, mas está lá. se eu perguntar para você, Luiz, o que você fez ontem à noite? Opa, você já vai resgatar essa informação para a nossa conversa aqui. Mas essas informações estavam onde? Algumas delas, né? Na memória de longo prazo. Aí, quando eu te pergunto, você já recupera para que a gente converse aqui. Tudo bem? não? Como que está? Mais ou menos? Está ótimo. Entendi. São muitas informações, né, que estão lá na memória de longo prazo. Muitas, aliás, infinitas informações, né, desde que nós nascemos e talvez desde antes de nós nascermos. Bom, como transferir as informações para a memória de longo prazo? Suponhamos que você não preste muita atenção na aula. Suponhamos que isso esteja acontecendo, né, por algum motivo, porque você foi mexer no celular, porque você está assistindo TV ao mesmo tempo que você participa da aula, porque você está deitado e às vezes dá aquele soninho, tal, enfim, são variáveis normais. e isso impede que você dedique a atenção necessária. É muito provável que esses dados, que essas informações desapareçam rapidamente da memória de curto prazo. Agora, imagine que você está repetindo essas informações para si mesmo, é um tipo de processamento chamado de superficial e essa repetição ela pode favorecer a retenção dessas informações por mais tempo na memória de curto prazo. Repetição de ficar repetindo mesmo, né, o que nós estamos conversando, não necessariamente, mas refletindo, relendo, dando uma olhada nesse conteúdo, à medida que você faz isso, você proporciona um processamento superficial e aumenta a capacidade de retenção dessas informações na memória de curto prazo. Que, consequentemente, à medida que esse processamento ele começa a ser aprofundado, nós temos maiores condições de transferirmos essas informações para a memória de longo prazo. Pois, se elas são transferidas para as, se essas informações são transferidas para a memória de longo prazo, é muito provável que quando nós conversarmos sobre esse conteúdo, a gente seja capaz de resgatar, de recuperar essas informações. Professor? Sim? Uma vez eu fiz um curso de como guardar o aprendizado, né? Aí, casa com o que o senhor está falando porque ele fazia uma comparação com a areia da praia, quando bate a onda, né? Se você passa superficialmente, a onda vem e leva. Então, você tem que ficar fazendo mais forte para que a onda passe e volte e sempre deixa aquela marca, né? Aí, o senhor está falando agora e foi na minha memória, não sei qual delas aí, mas eu achei interessante esse comparativo de como armazenar o conhecimento. São estratégias que nós vamos utilizar para favorecer a retenção o armazenamento destas informações. Veja, nós poderíamos fazer uma pequena experiência nesse grupo que nós estamos aqui. Eu não sei, eu vou chutar aí, tá? Vou chutar. Quinze pessoas vão ter contato com esse conteúdo só agora. Depois vão se lembrar de processos psicológicos, sabe quando? Sexta-feira às oito horas da manhã. é muito provável que essas pessoas não tenham retido, armazenado as informações, a não ser nesse exato momento que é a memória de curto prazo. Agora, algumas pessoas vão pegar esse material, vão dar uma lida depois, e isso não significa uma leitura de três horas, vão dar uma lidinha de cinco minutos, vão pensar nesse material, vão conversar com a mãe, com o esposo, com o filho sobre as estruturas da memória. Talvez, algumas pessoas vão até ensinar para os filhos lá, algumas, sobre as estruturas da memória. Essas pessoas, quando na semana que vem nós perguntarmos, talvez, ou muito provavelmente, sejam aquelas que, puxa, tenham uma compreensão e recuperem essas informações desse conteúdo muito mais rapidamente. Esse depósito maior, né, que é a chamada memória de longo prazo, como a gente tem dito para que as informações sejam lá armazenadas, é necessário que a gente dedique um processamento mais aprofundado, dedique mais atenção, que a gente busque significado a essas informações, que a gente faça uma reunião de itens, de informações que já estão sendo discutidas, que a gente faça lá o processo de repetição, e a repetição não é repetir verbalmente, a repetição é entrar em contato com essas informações novamente, é muito provável que essas informações sejam armazenadas nesta estrutura chamada memória de longo prazo. Deixa eu ver quem está tentando entrar, só um segundo. Ninguém. Tudo bem até aqui, gente? O que a gente está conversando aqui, se eu te perguntar sobre o conteúdo de nossa aula até aqui, até aqui nesse momento, é muito provável que a maioria tenha as informações necessárias para a resposta. Porque elas estão onde? No depósito de curto prazo. A pesquisa é rapidinha. você já vai lá, recupera, já me responde. Agora, se eu te perguntar, eu coloquei aqui no exemplo daqui a um ano, né? Mas se eu te perguntar daqui a uma semana, claro. a memória de curto e longo prazo, ela está relacionada também ao tempo, né? Porque o espaço de tempo que você vivenciou, guardou, é maior. e o espaço de tempo, por exemplo, assim, eu guardei uma memória lá. Assim, pra mim, lembrar, eu tenho que estar memorizando ela durante o percurso, por exemplo, vou dar um exemplo, ao mês, nós estudamos agora, aí vai passar um mês, dois meses, três meses. Então, essa memória de longo prazo está relacionada ao tempo ou relacionada, mas o que que se pode colocar? A atenção ou ao tempo? Não, ao processamento. Esse processamento, ele diz respeito às nossas habilidades, aos nossos recursos. Se você ouvir esse conteúdo aqui agora, fechar o seu computador e não ver mais nada, nenhuma informação sobre isso, ele vai se perder, com certeza. E aí não tem nada a ver com o tempo, aí tem a ver com um processamento que não foi realizado. Perfeito, professor, obrigada. Nosso organismo, ele, nosso corpo, é um sistema, assim, fantástico, não? maravilhoso. Mas ele requer que a gente utilize esses recursos, né? É exatamente o que você disse. Temos aula aqui. A gente tem uma aula de um conteúdo aí, eu não sei quantas aulas vocês estão tendo por semana, mas são informações que vocês estão recebendo aí diariamente concernente à formação em psicologia. que eu só favoreço o armazenamento desse conteúdo para que eu recupere ele daqui a um ano, dois anos, se eu me envolver num processamento profundo dessas informações. E o que é um processamento profundo? É repetir essas informações, é entrar em contato novamente com essas informações, é trazer significado para essas informações. Agora, se eu me limitar só a esse encontro da nossa aula, puxa, agora sobre memória a maioria aí tá tudo ok. mas essas informações vão se perder, tenho certeza, você vai receber informações, então logo a gente acabe aqui a nossa aula, você vai receber informações de compromisso de trabalho, informações de família, de demanda de marido, de filho, essas informações estão o tempo todo vindo aí, né? Se você usou essa informação repetidamente, ou se aprendeu muito bem o conteúdo, a pesquisa pela memória de longo prazo deverá ser rápida e fácil. o material vai ser transferido para a memória de curto prazo, olha lá, Luiz, e vai ser utilizado nas conversas, nas suas aulas, na sua prática. Agora, se você não dispensou grande atenção, se você não precisou deles, a localização desses dados, dessas informações, elas podem ser muito trabalhosas se ainda você conseguir localizá-los. e vejam, senhoras psicólogas e senhores psicólogos, falamos de processos psicológicos básicos, mas não considerem somente os aspectos cognitivos, fisiológicos, nós precisamos levar em consideração também os aspectos psicológicos, do contexto psíquico, emocional, naquele momento de codificação daquelas informações. Aspectos que podem contribuir para o significado daquela informação, aspectos que podem favorecer essa repetição, esse significado, a compreensão desse conteúdo. aqui eu tenho esse gráfico, né? Esse gráfico. Lá em cima, olhem lá em cima, sensação e percepção. sensação, vamos lembrar aí dos sistemas sensoriais, tá bom? Visão, olfato, audição, contato, percepção, lembra daquele processo todo que nós percebemos essas informações que estão ao nosso redor, esses estímulos, essas informações vão passar pela memória sensorial. Prestei atenção à informação? Não. a informação vai se perder em uma fração de segundos ou em alguns minutos. Prestei atenção? Opa! Essa informação passa para a estrutura chamada memória de curto prazo. Houve repetição? Houve um retorno nesse conteúdo? Eu encontrei significado para esse conteúdo? Ok. eu tenho um processo chamado de superficial, que é um processamento superficial, ela é mantida na minha memória de curto prazo por mais tempo. Não houve repetição, eu prestei atenção na aula, mas não houve repetição, não houve uma leitura posterior, não houve um significado tão relevante. essa informação vai se perder, aqui estima-se 15 segundos depois da aula, talvez mais, alguns minutos, talvez até algumas horas, que é uma estimativa, mas ela vai se perder. houve um processamento mais profundo. Processamento? Vamos entender aí como repetição, você encontrou significado, você fez uma leitura, você utilizou essa informação, e utilizar essa informação, lembre-se, pode ser compartilhando com um amigo, pode ser ensinando um filho, pode ser lendo outro artigo a respeito, pode ser lendo lá um artigo de neurociências sobre memória, opa, um processamento profundo, essa informação será armazenada na memória de longo prazo. Tudo bem? Ok? Eu só queria fazer duas perguntas, pode ser? Pode. A primeira é, quando você está pesquisando alguma coisa, você está muito interessado, e aí, quando você acha algo que é muito bom, por conta desse interesse, aquilo vai ficar bem gravado dentro da pessoa, não está com muita sede disso. Essa é uma pergunta que eu queria confirmar. Desculpa. A outra é... Oi? Pode repetir, por favor, está um pouco baixo o áudio? Quando você está pesquisando alguma coisa, e aí você acha algo interessante que vem a responder alguma coisa disso. Então, você está sedento daquela informação, você está curioso, aquilo, eu acho, vai ficar gravado dentro da pessoa. isso. Oi, pode falar. Não, sim, pode continuar. A outra coisa é com a criança, mas quando a gente conta histórias, mostrando gravuras. O fato da gravura, se aquilo tem, é mais fácil de gravar dentro dela, se sente seguida da mãe dela. Quem está falando? Mônica, mãe da Monique. Mônica, mãe da Monique? Monique é o nome, né? É, a Monique, ela também está falando em faculdade de psicologia, então a gente conversa também. Ah, que show, olha só, isso pode ser um ótimo recurso de processamento profundo para vocês, hein? quando vocês conversarem sobre esse conteúdo, vocês estarão repetindo. Eu vou falar também sobre isso. Hã? É a aula, que é a aula e comenta também. Excelente, isso é um ótimo recurso para ambas. bom, primeira parte da pergunta, se nós formos buscar uma informação por uma necessidade, por uma curiosidade, porque isso nos é importante, isso é traduzido em significado. e esse significado, ele contribui para um processamento superficial em princípio e depois um processamento profundo, e essa informação que eu busquei com curiosidade, ela será armazenada na minha memória de longo prazo com muito mais facilidade. você perguntou sobre as gravuras, quando se conta uma história ou se ensina algo para as crianças utilizando gravuras, isso se aplica bem às crianças, mas se aplica bem também a nós adultos, pois nós estamos utilizando outros órgãos do nosso sistema sensorial. aqui de uma forma muito simples, e me desculpem também a limitação, eu estou tentando utilizar a audição de vocês e a visão, mas nós poderíamos também utilizar numa aula presencial uma atividade em grupo, uma troca de informações, um debate numa discussão em círculo, nós poderíamos utilizar uma atividade de música, de vídeo, outros recursos estarão sendo utilizados, outros recursos sensoriais, e isso poderia favorecer um processamento superficial e profundo para o armazenamento dessa informação. Especificamente no caso da criança, aquela gravura, aquele livro de histórias com desenhos, com ilustrações, pode suscitar curiosidade, ser mais atrativo, ser mais significativo do que um livro só com letras, né? Por isso, facilita, favorece a codificação, armazenamento e a posterior recuperação dessas informações para a criança e para nós, né? Tá bom, Mônica? Eu não sei se respondi. Tudo bem? ok? Então, vamos lá. Perfeito, professor, obrigado. Imagina, eu que agradeço. Aí, eu menciono, né, a memória chamada de declarativa, episódica e a semântica, que eu até comentei há pouco, que fazem parte da memória de longo prazo. A episódica é aquela memória relacionada às nossas experiências, aos episódios de nossa vida, estão relacionadas a um determinado dado momento cronológico. E a memória semântica é a chamada parte da memória de longo prazo, ou ramificação da memória de longo prazo, que está relacionada aos significados, aos símbolos, aos valores que nós atribuímos àquela informação naquele dado do momento. Sabe? Por exemplo, vou tentar dar um exemplo, tá bom? Vou tentar dar um exemplo. Você recebe todos os dias a ligação de uma amiga. Todos os dias ela te liga. Ih, oi, tudo bem? e comenta alguma coisa com você. A ligação dessa amiga, ela pode ser processada e armazenada na memória de longo prazo. Talvez não o conteúdo de todas as conversas, mas o fato de que sua amiga te liga todos os dias é uma informação que está armazenada na memória de longo prazo. É uma memória episódica, é uma experiência de vida. Quando que entra na memória semântica? Quando você estabelece a seguinte informação na memória? Puxa, minha amiga é tão bacana, ela é uma pessoa que se preocupa muito com as suas amigas. Percebam que houve um significado, um símbolo, um valor para aquela lembrança. Então, você tem uma informação que é recuperada da memória de longo prazo com um significado, com um valor associada ou ligada à memória episódica de a sua amiga te ligar todos os dias. Tudo bem? Vamos para a memória implícita ou também chamada não declarativa que também estão lá na memória de longo prazo. São informações que estão lá armazenadas, mas que são tão utilizadas que nós não nos damos conta ou nós não percebemos que elas estão sendo utilizadas e a gente tem os dois processos, um chamado de habituação que, por exemplo, você digita um computador sem precisar recuperar essas informações onde estão as letras, por exemplo. Ou você dirige o seu carro que de tanta repetição você não presta mais atenção naquela atividade e as informações sobre como se dirige um carro já estão lá na memória de longo prazo na chamada memória implícita ou não declarativa. A gente tem essa outra concepção na memória implícita que é o prime me perdoem a pronúncia chamada pré-ativação que é o tipo de memória que é associada a partir de um outro estímulo. O exemplo que a gente colocou aqui é quando você sente o cheiro de uma terra molhada isso te faz lembrar uma viagem te faz lembrar um local te faz lembrar uma pessoa que você não se lembrava mais você sente o cheiro de um perfume você lembra instantaneamente de uma pessoa que utilizava aquele perfume percebam que são informações que foram recuperadas na memória de longo prazo mas que foram suscitadas porque você associou àquele estímulo que você está recebendo naquele momento como alguém quando disse aqui da foto né eu estou recuperando informações armazenadas na memória de longo prazo na chamada memória implícita não declarativa de pré-ativação tudo bem até aqui gente tudo certo vamos fazer um pequeno teste você se lembra do conteúdo de nossa aula rapidamente rapidamente se alguém lembra me diga quais são os processos da memória sem olhar aí no material alguém lembra não o senhor está falando codificação armazenamento recuperação percepção receptor né não 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 você já misturou com os órgãos sensoriais você já recuperou informações lá dos sentidos dos sistemas sensoriais normal isso é normal aqui é um teste mesmo é o que a primeira pessoa que eu não me lembro do nome disse a codificação Débora o armazenamento a recuperação você se lembra quais são as estruturas da memória aí o senhor me apertou sem me abraçar sensorial curto e longo prazo ótimo sensorial curto prazo e longo prazo é isso aí legal você se lembra como que nós podemos favorecer a transmissão do conteúdo da memória de longo prazo de curto prazo pra memória de longo prazo quando eu falo de processamento superficial e processamento profundo não com atenção atenção dedicar atenção a repetição e a repetição não necessariamente diz respeito a ficar repetindo falando mas repetição é entrar em conteúdo outras vezes com essas informações é você fazer leitura você ter interesse você encontrar significado pra esse conteúdo e isso é uma prática viu gente eu posso simplesmente falar que isso não me interessa mas você encontra um significado nessas informações tá bom e eu trouxe aqui pra nós essa chamada pirâmide de William Glaser William Glaser ele 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 teorizou que se nós seguirmos essas essas atividades aqui nós temos nós aumentamos né a nossa condição de assimilação e de memória eu quis compartilhar com vocês aí tá bom depois vocês olham com calma professor sim tem muita gente teve alguns dias atrás eu peguei essa palavra escutar e ouvir e fui pesquisar sobre e tem muita gente que confunde o escutar e o ouvir né sim o que que você tem gente que pensa que o ouvir guardar mas não escutar detalhadamente é que você guarda melhor né é que você tá prestando atenção né você tá prestando atenção a gente ouve o tempo todo né quem tem aí a sua audição funcionando bem ou tá ouvindo o tempo todo né bom o Gleiser ele vai falar se nós repetirmos essas informações com uma leitura se nós nós só lermos sobre esse conteúdo nós se nós lermos esse conteúdo só lermos se nós só lermos nós temos aí 10% de condições para assimilar esse conteúdo se nós somente escutarmos nós teremos 20% aqui é a teoria dele tá que é bem interessante se nós vermos lermos escutarmos e vermos nós aumentamos para 30% se nós lermos escutarmos vermos e repetirmos isso vermos e escutarmos novamente a gente aumenta para 50% agora agora se nós tem alguém com o microfone aberto eu peço que feche por gentileza aí ok obrigado se nós lermos se nós escutarmos a aula se nós vermos esse conteúdo posteriormente se depois de amanhã nós vermos de novo talvez escutarmos esse conteúdo se nós conversarmos aí com algumas pessoas se nós repetirmos se nós reproduzirmos se nós discutirmos sobre esse conteúdo nós aumentamos em 70% a possibilidade de memorização de assimilação agora se nós escrevermos interpretarmos expressarmos identificarmos demonstrarmos a gente aumenta para 80% e a gente chega em 95% de acordo com Glacier se nós ensinarmos para alguém nós explicarmos sobre os processos da memória sobre as estruturas da memória sobre o processamento superficial sobre o processamento profundo a gente armazena esse conteúdo lá na memória de longo prazo com 95% de acordo com Glacier de possibilidade tá bom? trouxe aqui a pirâmide dele só como uma ilustração como uma dica mais de leitura tá bom? a nossa referência além da David Doff da introdução à psicologia tá bom? tá lá a nossa referência básica eu agradeço mais uma vez a participação de vocês a atenção e a todos os sistemas sensoriais que você utilizou na nossa aula tá bom? alguém quer fazer alguma pergunta? alguém tem alguma dúvida? não, professor muito boa aula, viu? armazenei bastante coisa ótimo eu quero só ver na semana que vem quando eu perguntar quem vai entrar num processamento profundo aí legal quem falou foi a Vanessa? obrigado, viu Vanessa? não, professor não foi eu não foi a Natália ô Natália obrigado tá sem o nome de vocês aqui só apareceu o D obrigado Natália agradeço também pela aula bom final de semana bom final de semana pra vocês, viu? busque um processamento profundo dessas informações muito legal muito obrigada professora até mais até mais gente tchau obrigado meu irmão muito boa posso te fazer uma pergunta? pode Priscila quem falou? Priscila Luciana e Priscila eu estou fugindo um pouco assim da conversa né é que na verdade eu queria perguntar é que eu estou aqui no portal e estou aqui no Ava né e está escrito assim não foi possível efetuar o login do Ava verifique seu ajuste de horário aguarde 48 horas e tente novamente quanto aparece aqui o que que significa? bom pode ser uma instabilidade né eu também não sou especialista no Ava mas posso tentar te ajudar pode ser uma instabilidade ou uma questão de ajuste de horário mas se você você é de qual semestre? do primeiro primeiro então você acredita que não tenha nenhuma questão com ajuste de horário tenta deixar passar hoje agora durante o dia depois volta no final da tarde entra amanhã novamente para ver se isso continua se porventura permanecer envia um e-mail explicando a situação para a professora Sueli é meu Ava eu até falei aqui no grupo meu Ava ficou fora do ar a semana passada inteirinha eu já tinha entrado já tinha assistido né já estava no Ava tudo normal e ele ficou fora do ar a semana inteira aí eu conversei com a Sueli e falei com a Sueli falei com o pessoal da secretaria eles conseguiram restabelecer o Ava voltou ontem à noite o meu né eu entro em contato com ela que eu acho que ela tenta restabelecer também ah tá bom então obrigado imagina gente tchau para vocês viu obrigado e bom final de semana tchau bom processamento aí das informações para vocês tchau 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 Obrigado.